Vai, foi de novo. Tchau. O meu favor insistente em voltar, move o universo concretizar, eu sei, impossível não existir. Tem o poder de curar, quando o outro te trocar, se não fecho, pode saber, o invisível é real, me levanto, posso andar sobre tua palavra. Tem o poder de curar, quando o outro te trocar, se não fecho, pode saber, o invisível é real, me levanto, posso andar sobre tua palavra.